Eu vou passar a palavra para o meu amigo e grande executivo do ramo de seguros, Ricardo Iglesias, presidente da Centauro ON. A palavra é toda sua, meu amigo. Ok, bom dia a todos. Obrigado, irmãos. E esses dois são os grandes mentores das boas ideias que a federação vem desenvolvendo aí no setor de vida. Isso é muito importante, porque eu acho que esse setor é efetivamente aquele que vai permitir um desenvolvimento diferenciado nos próximos tempos. E eu estava vendo a apresentação do Lúcio e lembrei desse material que foi desenvolvido para a Fenaprev. E até faço um pedido que a gente possa eventualmente pegar algumas dessas peças que lá foram apresentadas e repassar o mercado, porque é um estudo que foi feito com muita profundidade e que responde muitas das perguntas que nós nos fazemos no dia a dia de o porquê que o mercado ainda tem muito a fazer e de que forma a gente pode tentar obter resultado para isso. E uma das grandes questões que me respondeu quando li o trabalho, quando participei dos eventos onde discutimos isso, foi um gráfico onde a estratégia que desenvolveu esse trabalho, ela divide o mundo em segmentos de participação do setor público e privado nas áreas de benefício. E não sei se para a nossa felicidade e infelicidade, o Brasil ficou numa área onde diz, área sob domínio do serviço público. Isto significa dizer o quê? Significa dizer que o setor público promete à população, muitas vezes baseado em uma contrapartida financeira, que lhes dará um benefício futuro, seja de saúde como de previdência e de risco, indiretamente, porque a previdência está vinculada a risco, e que nós já vimos que efetivamente na área de saúde o colapso já aconteceu, hoje se paga muito e se recebe muito pouco na contrapartida, e na área de previdência e risco, que eu acho que é o assunto importante para a gente discutir hoje, nós temos uma curva de uma promessa que certamente não será cumprida. Hoje um indivíduo brasileiro com ganho de R$ 6.500,00 mês, ele tem uma promessa de receber em algum momento 75% disso como uma aposentadoria, como uma pensão. Todos nós sabemos que isso já não é realidade hoje, e muito menos será realidade a médio e longo prazo, da forma como as coisas estão se desenvolvendo. Então, certamente, nós precisamos, a indústria do seguro, a seguradora, as companhias de previdência, elas precisam transmitir a essa população toda que está colocada dentro desse miolo, que acredita que vai receber, mas que certamente não terá direito a esse benefício, e que certamente ficará desamparada a médio e longo prazo, nós precisamos chegar a esse cliente, chegar a esse consumidor e informar ele e levar ele a uma consciência das necessidades e das realidades que ele tem que se proteger a partir de agora. A única forma que nós temos de fazer isso é através de um profissional extremamente treinado, competente, eficiente, e que ponha na sua vida uma dedicação plena para trabalhar em cima de produtos que não são nada complexos. Hoje, já nós temos um portfólio de produtos relativamente complexo, mas a nossa tendência, como bem já colocado aqui anteriormente, é produtos novos, produtos com um pouquinho mais de complexidade, com um pouquinho mais de fundamento financeiro, com diferenciais de modelos e muito personalizados à necessidade de cada indivíduo. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que, número um, precisamos de um profissional extremamente competente e focado ao segmento. Número dois, precisamos fazer a nossa lição de casa de trazer esses produtos à disposição do cliente e do corredor. E número três, que é mais importante, precisamos dar suporte a esses profissionais, para que eles se tornem, em algum ponto, porque em algum ponto você vai ter que dar essa notícia ao cliente, uma notícia que não é necessariamente agradável, porque o Luciano usou um termo aqui que eu não consegui lembrar, que ele bloqueia o cérebro, ele não quer ver. Analgésico natural. Que ele não quer ver a realidade, mas aí eu costumo usar nas minhas apresentações uma figura meio médico, meio consultor, que, felizmente, é o nosso corretor de seguros, aquele que em algum momento leva a informação e leva a notícia ao seu cliente e paciente, mas que, ao mesmo tempo, leva também a solução. Ele não leva só uma notícia ruim, uma notícia realista, ele leva uma solução no conjunto. Eu não vou me ceder até porque o meu tempo já esgotou, e principalmente porque aqui do meu lado, eu acho que tem quem efetivamente sabe fazer isso, e quem vai poder dizer o que nós podemos fazer para ajudá-los a fazerem melhor esse processo de atendimento e desenvolvimento no nosso setor. Eu agradeço e passo a palavra agora a quem de direita. Obrigado. Nós agradecemos muito a presença de todos vocês. A diretoria da Canacó admirou-se ao máximo para a realização deste evento. A diretoria da Canacó admirou-se ao máximo para a realização deste evento.